Eu queria começar perguntando qual é o poder do porquê. As descobertas científicas, elas são a base do nosso dia a dia, desde a internet, a energia elétrica, o computador que permite que a gente esteja aqui desfrutando dessa manhã maravilhosa do TEDx laçador, até a famigerada vacina da Covid-19, que a gente tanto ouve falar e aguarda ansiosamente. Esses são alguns exemplos de como a ciência molda as nossas vidas. E essa base, essa ciência, ela passa por um processo rigoroso de questionamentos e testes, de se perguntar inúmeras vezes e criticamente o porquê de algo ter acontecido. E um exemplo simples, assim, de um questionamento poderia ser uma criança que olha para o céu e se pergunta por que ele é azul. Eu mesma, quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras preferidas com a minha melhor amiga Fernanda era a brincadeira do porquê. Funciona assim. No primeiro passo, a gente fazia uma afirmação. No segundo passo, a outra tinha que perguntar por quê. E no terceiro, tinha que responder, seja ela uma resposta verdadeira ou completamente inventada. E a gente continuava assim até a gente acabar com as nossas respostas e a nossa criatividade. Mas, conforme o tempo passa, a gente vai aprendendo com os adultos que as respostas por que sim e por que não são aceitáveis. E a nossa vontade de questionar vai diminuindo. E aí vem a minha próxima pergunta. Por que não incentivar as crianças a fazerem mais perguntas? A gente vai estar estimulando o raciocínio crítico delas, a análise das respostas aos problemas, a solução de problemas e também uma coisa tão básica do dia a dia, que é, será que essa informação que eu recebi no WhatsApp é fake news ou é verdadeira? E, apesar de eu ser uma criança realmente muito curiosa, a escola, eu fui me tornando assim uma adolescente mais observadora do que criativa. Eu acho que a escola tradicional fez isso comigo, sentar numa cadeira e ter que repetir, absorver o conteúdo, ao invés de eu poder fazer as minhas próprias perguntas. Mas a ciência, ela fez ressurgir em mim essa vontade de questionar. E a pesquisa, ela apareceu na minha vida, no meu ensino médio, quando eu percebi um problema aqui da minha região, o litoral norte do Rio Grande do Sul. E o método científico, ele é justamente essa questão de observação, perguntar, experimentar, e eu estava dando o primeiro passo por que ia ser essa minha jornada científica. Então, nesse caso, eu observei que aqui na minha região já se gera muitos resíduos orgânicos. Então, quando eu estava visitando as agroindústrias familiares para auxiliar os agricultores, percebi que essa escala aumentava muito quando a gente ia para essas agroindústrias, do que só na nossa casa, que a gente já come uma banana e coloca a casca da banana no lixo, por exemplo. E esse lixo orgânico, ele pode sim causar muita poluição no meio ambiente. E foi aí que eu senti essa inquietude, essa vontade enorme de fazer alguma coisa diferente e resolver esse problema. E por estudar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul uma instituição pública, gratuita e de qualidade, e por ter tido uma professora orientadora tão incrível que me incentivou a fazer essas perguntas, a professora Flávia, que eu decidi que eu ia me questionar por que não tentar utilizar esses resíduos dessas frutas para poder desenvolver materiais que são úteis no nosso dia a dia. E durante meu ensino médio, eu numeras vezes pensei em desistir, tanto por problemas pessoais e familiares, por passar várias horas na escola, por ter que cuidar da minha família, como também pelos preconceitos que eu sofri num ambiente tão realmente machista, racista e excludente que é a ciência, tão predominantemente ocupado por homens. Mas eu achei nessa cozinha, nesse laboratório, porque era a única coisa que eu tinha para fazer meus experimentos, a cozinha da escola, o meu ponto de refúgio e uma das minhas razões para eu continuar. E de 2018 a 2019, a minha principal pergunta foi, por que não tentar utilizar a casca da macadâmia, da noz macadâmica, como se fosse a noz pecan, que também é um lixo orgânico, para produzir esses materiais úteis para o nosso dia a dia? Eu sei que parece super complicado quando eu falo desse jeito, mas eu vou tentar fazer uma analogia com algo do nosso dia a dia. Então, em casa, quando a gente vai fazer um pão, a gente coloca o açúcar e o fermento biológico. E o fermento biológico, ele é feito de micro-organismos, seres tão pequenininhos que a gente não consegue ver. E eles vão se alimentando desses açúcares e se multiplicando. No meu processo, ao invés de eu usar os açúcares, eu coloquei a farinha da casca da noz macadâmia como esse elemento para os micro-organismos. Em casa, quando a gente vai fazer o pão, a gente deixa ele descansando por algumas horas para ele dobrar de tamanho, certo? E o que que isso significa? Que os micro-organismos estão produzindo gases e é por isso que o pão fica irado e fofinho. Então, eles pegam o açúcar e transformam em gás. No meu projeto, os micro-organismos específicos que eu estava utilizando, eles transformavam a farinha da casca da noz macadâmia em material biológico, que é super interessante. Até 2050, vão ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. E esse material que eu desenvolvi é como se fosse um plástico biológico. Ele é mais sustentável, ele demora menos tempo para se degradar do que os plásticos convencionais de petróleo, que demoram séculos. E, além disso, ele é melhor do que os plásticos convencionais, porque ele tem mais resistência mecânica, ou seja, demora mais tempo para rasgar e é mais flexível. E, além de tudo isso, esse material, ele é super interessante porque ele é muito versátil e existem pesquisas na área de medicina e saúde para aplicar ele como pele artificial, no caso de queimaduras graves. E uma das minhas explicações preferidas para o que é ser uma cientista é justamente essa. Nós somos crianças que nunca cresceram. Crianças que não perderam, ou que, no meu caso, redescobriram a vontade de questionar. E, quando eu era criança, eu imaginava que o mais alto que eu ia chegar seria os 400 metros de altitude do Morro da Borrússia, que é um morro muito famoso aqui na minha cidade, Osório, com 45 mil habitantes. Mas as minhas perguntas, elas me fizeram chegar muito mais longe do que eu pude imaginar em qualquer dia. Eu pude participar da cerimônia científica mais importante do mundo, do prêmio Nobel, assistir. Eu tenho um asteroide batizado com meu sobrenome e, assim que acabar a pandemia, eu vou estar me mudando para os Estados Unidos para estudar em uma das dez melhores universidades de lá, Northwestern University, estudando engenharia e comunicação com uma bolsa completa. E fazer ciência tão jovem não mudou só a minha vida. A Kate Booman foi uma das responsáveis pela foto do buraco negro ano passado, que ficou super famosa, aquela foto preta com o que parece ser um anel em chamas. Ela começou fazendo pesquisa no ensino médio. A Alexandra Casi Cortez, a congressista mais jovem da história dos Estados Unidos, também fez pesquisa no ensino médio. Aqui no nosso país, infelizmente, 93% dos estudantes não sabem o nome de um cientista brasileiro. E se a gente não só contasse mais sobre a história do nosso país para os nossos jovens, mas a gente também incentivasse eles a serem os próprios cientistas. E fossem, então, os protagonistas dos seus processos de aprendizagem. E é por isso que eu venho atuando como voluntária em instituições para a educação e para a ciência. Eu sou diretora da ABRIQ Aluno, na Associação Brasileira de Incentivo à Ciência. E lá, e mais muitos voluntários, a gente promove ações científicas de educação por todas as regiões do Brasil, mostrando para os alunos que eles também podem ser cientistas, se eles quiserem. Eu também sou diretora de pessoas na Feira Brasileira de Jovens Cientistas, um evento que era para ser totalmente virtual antes mesmo da pandemia, e que tinha como seu principal objetivo levar esse processo, essa oportunidade de participar de um evento científico, de uma feira de ciências, de um congresso, para alunos que muitas vezes não têm condições financeiras de sair das suas cidades para estar nesses espaços. E eu também criei o perfil no Instagram Meninas Cientistas, porque eu não sou a única aqui no Brasil que faz pesquisa científica. A gente tem muitas meninas espalhadas por todas as regiões do Brasil, de vários backgrounds, de várias realmente coisas passadas diferentes, meninos fazendo pesquisa desde as humanidades, que também são ciências, até as engenharias. E tudo isso para chegar um pouquinho mais perto do meu sonho de fazer a ciência mais acessível para todos. A gente precisa parar de responder por que sim e por que não para as nossas crianças e para nós mesmos. A gente precisa fazer mais perguntas. Tem saída? A educação e a ciência transformaram a minha vida, a de milhares de jovens meninos aqui no Brasil, da Kate Bulman, da OAC, da minha professora orientadora. E eu luto para que elas continuem transformando cada vez mais vidas. Muito obrigada.